Olá pessoal, se inscreva no meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço chimia com as cascas de uva. Vou colocá-las no liquidificador. Agora eu vou botar uma quantia de água para poder bater. Depois de batida ficou assim. Agora eu vou colocar na panela. Para isso eu vou contar quantas xícaras de suco deu para depois colocar a mesma quantidade de açúcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou colocar o açúcar. Eram 7 xícaras de suco, agora colocarei 7 xícaras de açúcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora irei misturá-lo todo. Depois de misturado, levarei ao fogo para cozinhar entre 30 e 40 minutos. Ela está ficando assim. Ainda vai demorar um pouco para ficar pronta. Ela ficou assim depois de pronta. Deixe o seu like.